Olá João, sê bem-vindo à Unimusica em Casa. Eu gostava de nos contasse o teu início na música. Bem, antes de mais, olá Miquel, bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer poder participar nestas sessões e em primeiro lugar também estender os parabéns pela iniciativa em tempos que são, assim, diferentes e complicados. De facto, estes momentos acabam por ser aqui o fado de ar fresco e, enfim, que nos ajudam um pouco a todos a ir levando aquele barco para a frente. Olha, o meu início na música, eu costumo dizer que se por um lado, efetivamente, comecei muito tarde, na minha geração, digamos que era normal iniciar um instrumento muito mais tarde do que é hoje em dia. Portanto, hoje em dia, os miúdos costumam começar certo com a escola, enfim, por causa dos constrangimentos académicos que assim o exigem. Portanto, eles ou começam no primeiro ciclo ou no segundo ciclo máximo. Portanto, eu faço parte de uma geração onde era normal entrar para um conservatório quando há sete anos, quando há seis anos, quando há oito anos. Foi o meu caso. Mas o que estava a dizer, portanto, se por um lado acontece isso, por outro lado, também costumo dizer, enfim, que a música acaba por estar, fazer parte da minha vida desde que me lembro. Tendo em conta que eu sou Palmela, digamos que o meu berço artístico é a Sociedade Filarmónica Humanitária que é como, na maior parte dos instrumentistas, os souber-se, são as Sociedades Filarmónicas das suas terras. E apesar de durante muitos anos não ter aprendido propriamente músico ou um instrumento, portanto, fui conduzido através da minha família a participar sempre numa série de atividades ou de uma forma ativa, não especificamente na música, ou de um instrumento de ir, ia sempre a ver os concertos e ia sempre às duas coisas. Mas que, efetivamente, o início terá começado, eu tinha a primeira manifestação de aprendizagem musical que terá sido com nove anos na Sociedade Filarmónica Humanitária. Naquela altura, tínhamos um mestre que nos dava o solfejo. Havia uma sala com 20 pessoas, portanto eu era muito pequenito e o pessoal tinha que fazer ali duas vezes são sendo feitas de azul para receber um instrumento. Eu tive duas ou três semanas e decidi que não queria, que eu podia fugir. Era uma abordagem pouco apelativa e não deu em nada. Eu sempre me lembro de me interessar muito por instrumentos musicais, de brincar com os instrumentos musicais e de brincar com a música. Mais tarde, através da mão do meu pai, que me levou para uma escola de órgão. Era um curso da IAMA em Setúbal. Aqueles antigos órgãos tinham dois teclados, tinham a pedaleira. E tive dois anos com o meu pai a aprender o órgão. E efetivamente foi, digamos, o primeiro passo numa aprendizagem musical e divertidimense. Gostei muito de lá ter estado. Entretanto, depois também um bocadinho pelo contexto social, portanto, enfim, entrar aqui na adolescência e também do gosto musical. Gostava muito de rock e de ar de rock. Chegou a guitarra. E este contexto social de escola, da guitarra e do jambé e dos acantamentos e das foguetas na praia, etc. O que me levaram a criar uma banda. Depois de uma guitarra elétrica, então tinha uma banda que era Os Vacinados. Que era a banda de R.M. Trocado Palmela, na altura assim, com o cabelo aqui pelos ombros. E numa faceta um bocadinho diferente. Mas sempre muito curioso e com muito gosto por tocar e por, na altura, compor essa banda. E que me levou depois para a Academia Lisotódea, onde eu estudei. Tive dois anos a aprender guitarra clássica. Acabei depois por sair porque, efetivamente, eram os Metallica que me conduziam. Não tanto o trabalho, mas que foi importante essa estadia durante dois anos na Academia Lisotódea. Entretanto, o saxofone, paralelamente a isto, foi aparecendo. Tive umas aulas aqui na Sociedade de Harmonia Comunitária. Mas depois, entretanto, também, digamos, que ficou por ali. E mais tarde, o meu grupo de amigos era composto por músicos. Um deles era o Ângelo de Calera, que é professor no Conservador Nacional. O Armando Martins, que é meu colega muito-a-comunitano. Portanto, todos amigos de infância mesmo. E que eles já teriam o seu instrumento, já participavam na banda. E então, de uma vez, salvei-me em 1984, acho que foi a primeira saída deles internacional. Foram o Barcelona com a banda. E o coro da sociedade também foi. Os meus pais faziam parte do coral. Portanto, eu ia sempre com eles. E por cima estavam os meus amigos todos. E fiquei super invejoso de vê-los fardados e de vê-los a tocar. E aquilo mexeu comigo. O maestro, na altura, o maestro Jacinto Montese, que foi durante muitos anos chefe da Guarda Nacional Republicana da Banda Sinfónica da GNDF, também percebeu, que conhecia-me desde um bocadinho, e também percebeu que eu tinha ficado ali com algum nó na barriga. Quando nós chegámos, pôs-me um saxofone na mão e disse, olha, vai aprender e vamos fazer assim. Portanto, isto foi no início de setembro. Tens aqui o saxofone. Nós, em abril, a banda vai a um concurso de bandas internacional à Itália. E se tu, em dezembro, conseguires tocar umas das peças obrigatórias, eu ponho-te na banda mesmo que só saibas tocar uma música. E eu fiquei, eu já tinha tido umas aulas com o meu professor Silveiro Camolas, e que depois que nessa altura voltou e que deu-me uma ajuda imprescindível. Um músico incrível, filo harmónico, mas muito aliás. Aqui em Palmela a tradição dos músicos filo harmónicos do passado que contam-nos histórias de pessoas, enfim, academicamente sem a formação, mas artisticamente pessoas notáveis. E que, de facto, me deu-lhe uma grande ajuda. E efetivamente, em dezembro, antes do concerto de Natal, o maestro lembrou-se e disse, Ó João, se queres ir é agora. Podes-te levantar, nem sai da banda. Podes-te levantar e toca lá a tua parte de início ao fim. Sozinho. Sozinho. É, sozinho. E eu, efetivamente, trabalhei muito, lia mais ou menos, tocava saxofone rudimentarmente, mas aquela música ninguém me atirava. Portanto, eu lembro, perfeitamente, foram os Miseráveis, arranjo uma coletânea para a banda do tema dos Miseráveis. E eu toquei de início ao fim. E eu disse, estás na banda? E vens connosco a Itália. Foi uma alegria enorme. Portanto, a partir daí o saxofone entrou na minha vida, de facto, desta forma muito diferente e com uma motivação muito forte. Fui tocando, fui tentando aprender mais alguma coisa para o tal concurso em Itália. Pouco aprendi mais, porque tinha pouco tempo, as músicas eram difíceis. Portanto, fui craque durante ali três meses a aprender a minha estrutura de fazer playback com instrumento. E depois, depois disso, é uma história muito curiosa. A gente tinha aqui em frente à humanitária, à Sociedade Filarmónica Humanitária, uma sala de jogos. E onde, de vez em quando, íamos para lá na altura, tínhamos aquelas máquinas com as moedas de 50 escudos, jogar uns flippers. E estava precisamente com o Ângelo. Com o Ângelo estávamos às vezes a jogar uns flippers. E apareceu-nos por trás um colega nosso, um bocadinho mais velho que nós, musicalmente muito mais avançado. Portanto, já tinha um percurso diferente. Mário Carlin, de trompete. E começamos a falar que estaria numa escola a aprender música. Mas a gente não estava a perceber. Não, não. Uma escola, décimo segundo ano, décimo, décimo primeiro, décimo segundo. É uma escola profissional. Na altura, o conceito das escolas profissionais não era, estamos a falar em 94, não era algo super... Havia poucas, se não é? Sim, sim. E nós não tínhamos conhecimento. Portanto, ele começou a desenvolver e a gente começou... Mas, espera aí, mas tu estás a fazer o secundário com o instrumento e... Mas... e a matemática? E a física ou a química? Não! Não há nada disso. É instrumento, música. É claro, temos o português. Mas... Estás a falar a sério? Conclusão. Naquela altura, eu e o Anjo largámos os flippers a meio e fomos os dois a correr para casa. O Anjo para a casa dele e eu fui para a mina e dizer Pais, há aqui uma coisa brutal. Há uma escola em Almada, na Escola Profissional de Música de Almada, onde o pessoal faz o secundário na música. e a gente pode fazer a escola com a música. Bem, o... A notícia não foi muito bem recebida e porquê? Pois é. Eu na altura tinha 17 anos. Estava a tocar saxofone há menos de um ano. O curso secundário, apesar de nós não tínhamos muito bem noção disso, mas pressupunha um nível mais ou menos equivalente a um quinto grau, não é? Mas essa parte eu não tinha... estava fora completamente. E o que é que eu estava... Estava encaminhado, toda a minha família e o meu pai, para estar a fazer economia. Supostamente ia para o décimo segundo ano, ia fazer o ano zero da Universidade Católica, ia fazer economia para depois seguir marketing, e continua a ser um hobby, um pouco para mim, o trabalho de design gráfico. E é claro que a notícia foi dura. Enfim, mas eu realmente fiquei muito entusiasmado com aquilo. Fui continuando a insistir até que os convenci a ir concorrer. Convenci os meus pais a ir concorrer. Tive aqui uma ajuda grande, continuar sempre com o professor Silveira Camaldas e com um amigo, José Condinho, um pouco mais velho que eu, que é compositora, que é meu colega aqui agora no Conservatório, e que tinha uma música escrita para saxofone e piano. Então, teve-me a ajudar, ia tocar comigo, ia aprender umas escalas e uns estudos, e lá fui eu. Na altura, juntamente com o Anjo, para mim foi concorrer nessa altura, e fomos concorrer em tal Escola Profissional de Música de Almada. Portanto, o professor era o professor Alberto Roque. Nós entrámos na sala, portanto, toquei o que tinha para tocar, e eu estava super contente porque correu bem. Logicamente, os meus ouvidos e os meus olhos estavam completamente descontextualizados, não é? Mesmo o do meu colega José Condinho estava super contente, mas ficámos assim com um balde de água fria quando ele nos diz, pois, esta escola supostamente é para quem tem o ciclo de trás concluído, não tem que obrigatoriamente para o quinto grau feito, mas o nível tem que ser equivalente, porque aqui só temos três anos para fazer o curso todo. Portanto, e o João não está preparado. E quem me diz, pois, a mim, aos meus pais, a toda a gente, ficámos todos, não estávamos à espera. Até porque o procedimento não era bem igual em todas as classes. Eu conseguia ver e perceber que havia um dois colegas que as coisas eram um bocadinho diferentes. Mas, de qualquer forma, o Alberto Roque começou super, super reta e, de facto, e fez muito bem, não havia condições. Portanto, nós saímos, eu lembro do meu pai super chateado, e, entretanto, o diretor da escola vem-nos buscar e dizer mas não se vão embora, venham aqui falar comigo. E o professor Alberto Roque falou comigo, explicou que, de facto, o João não tem ainda o nível para entrar, mas que, efetivamente, se realmente toca há tão pouco tempo, parece ter, para além de uma motivação que se percebe, e um gosto grande, parece que se percebe ter condições, visto que, em tão pouco tempo, conseguiu fazer isto, provavelmente poderá preparar-se e entrar para a escola no ano que vem. E, então, a proposta foi, vocês ficam, o João fica aqui na escola, numa espécie de um ano zero, porque não havia curso básico, não havia ano ano, fica aqui, vai frequentando as disciplinas, faz o saxofone com um finalista, que era na altura o João Fagulha, e depois logo se fez. Daqui a um ano, sem compromisso, não o podemos fazer, logo se fez. Bem, ainda mais difícil foi de aceitar para os meus pais, principalmente para o meu pai, quer dizer, eu ia para um 12º ano e, de repente, vou para uma espécie de nono, que nem sequer é nono, ou seja, não fico matriculado, já quase a fazer 18 anos, sem conseguir fazer, sem conseguir... Bem, foi difícil, eles lá aceitaram, porque eu queria muito, e foi, efetivamente, a decisão que marcou a minha vida. Costumo dizer que, às vezes, é necessário, efetivamente, nós darmos um passo atrás para dar, ou um atrás para dar dez à frente, não é? Neste caso, foram três atrás para dar dez à frente. Foi, de facto, a decisão que marcou a minha vida, e a partir daí, de facto, sempre tive um compromisso muito grande com o instrumento e num trabalho, obviamente, nesse ano trabalhei muito, no ano seguinte já não tive de fazer provas. E, pronto, o meu percurso académico começa assim, já muito tarde, tudo que, basicamente, passado três anos, depois, em presente, abriu o curso de saxofone na Escola Superior, que não havia em cima superior no saxofone, abriu em 99, e eu, logo no ano de seguido, depois, ingresso-te nas melas. Então, basicamente, foste apaixonado pelo saxofone, pelo gosto, foi assim, tudo muito repentino. Sim, sim, foi um gosto, uma paixão, assim, a se lampada pelo saxofone, pela música, por tocar músicas, por passar de uma partitura para o som, de construir todo esse universo, não é? Que é a música, não é? Sim, foi dessa forma. Então, durante esse ano, tiveste nesse, vamos dizer, o nono ano básico, tu sentiste, foste ganhando a noção do que é a música, porque não tinhas bem a noção do meio musical, de tudo. Eu acho que, relativamente, a noção da música eu teria, porque eu sempre tive muito gosto na música e, apesar das minhas fracas ferramentas, de comunicar através dela. Eu falo mais da dificuldade, ou seja, do resto, não só de... Sim, efetivamente, só nessa altura, de facto, é que foi-me percebendo, enfim, do rigor que era necessário. Muito embora eu sempre tive aqui, como disse, como estive sempre aqui muito junto da Sociedade Filar Humana e Humanitária, e teve sempre muitos exemplos. Houve um exemplo que ficou sempre na minha cabeça e que me servia de... Acho que nunca lhe disse isso. Mas era uma coisa que vinha sempre aqui à minha cabeça, paralela à casa dos meus avós e da minha tia. Havia um senhor que marcou toda a minha geração na música aqui em Palmela, que nós chamávamos de Tiseca Mongla. O Tiseca tocava trompete e era o avô do António Kittle. E foi quem o pôs... O António já fez a entrevista, com certeza, que falou do avô. O avô foi a pessoa que o pôs no trompete e o Miguel... Nós, Carlos, chamámos António, chamámos-lhe Miguel. Passava os dias a estudar. Portanto, eu lembro-me sempre de estar na casa das minhas tias dos meus avós e o trompete não parava de manhã à noite a tocar na casa do avô. Sempre. Todos os dias. Todos os dias. O Miguel começou novo, não teve nenhum curso diferente. E isso ficou... Isso de alguma forma servente. O aprender a estudar e a trabalhar é um processo também, importante, mas é um processo. Portanto, apesar de ver no início as coisas pouco organizadas, mas, efetivamente, esta noção existia. Tu tinhas... Depois fostes ganhando o objetivo de ser solista, professor... Tinhas isso em mente? Ou foi-lhe acontecendo? Uma das maiores surpresas que me aconteceram foi o descobrir o saxofone clássico. Eu, efetivamente, desconhecia esse número. Eu gostava de música, gostava do saxofone. Eu não fazia a mínima ideia que havia um saxofone que pudesse soar daquela maneira. Eu lembro-me que, na altura, o João Farrulha, o último finalista que me deu aulas no 12º ano, passou-me umas cassetes. O Alberto Raul também. Na altura era em cassetes. E eu lembro perfeitamente bem da primeira... Tive a sorte da primeira cassete que tive. É de um dos discos mais brilhantes, alguma vez gravados de saxofone clássico, pela Philip, de um saxofonista francês chamado Jean Farrulha, e que eu fiquei, estupefacto, pus várias vezes a cassete para trás para tentar perceber se aquilo realmente era um saxofone. Portanto, o som do saxofone clássico também me encantou, porque era uma coisa completamente nova, porque eu não fazia a mínima ideia que podia soar daquela maneira, com aquele som refinado, com o vibrato. Também me apaixonei por isso. E, a pouco e pouco, ao ir entrando em contacto com isso, de facto, fui começando a sonhar, e fui começando a pensar no que é que gostaria de fazer. Inevitávelmente, aqui para todos da minha geração, acho que eu, pelo menos aqui em Palmela, e ainda mais tempo como maestro da nossa banda filharmónica, o chefe da banda da GNR, quer dizer, o grande sonho da vida era ser músico da GNR. E isto aconteceu durante praticamente todo o percurso da escola profissional. Na altura, a banda da GNR passou ali uns anos, quando as vagas não abriram, as vagas só abriram. Aconteceu, eu já estava no ensino, já estava na escola superior, e a minha bússola já tinha, o meu norte já tinha mudado para uma outra direção. Mas, portanto, inicialmente era, de facto, esta vontade enorme de ir para a banda sinfónica da GNR. Depois, enfim, naturalmente com o percurso académico e com o conhecer, eu tive o privilégio de poder, nestes anos que tive na escola profissional, estar em contacto com alguns professores absolutamente incríveis. com o professor Daniel de Fayet, que foi professor do Conservatório Superior de Paris, já faleceu, uma lenda do saxofone, da história do saxofone. E dois dos seus principais alunos, o João informou este senhor que eu dividia da K7, que quando eu percebi que ele vinha cá, fiquei e tive a oportunidade de trabalhar muitas vezes com ele, e o Claude Delango. Portanto, estas pessoas ajudaram-me aqui a conhecer de uma forma um bocadinho diferente. Obviamente, sempre com um trabalho muito estreito e muito sério e muito bem feito, é um pequeno agradecimento do professor Albert Rock, que trabalhou muito bem comigo. Mas, de facto, isto ajudou-me a sair daqui um bocadinho e a perceber o que é que se passava. E começar a pensar. Eu, no final do meu curso profissional na PAP, quis, para além do recital tradicional com o programa, quis apresentar dois momentos diferentes escolhidos por mim, com projetos que na altura eu tinha pensado. Estes dois projetos acabaram por ser o berço do início da minha atividade artística, e que durante toda a primeira década deste século, foi com os quais que aprendi muito e que toquei muito. Por um lado foi o quarteto Art & Sax, e, por outro lado, o quinteto Lusotânico, que, infelizmente, já não estamos em cidade já há alguns anos, mas com o qual eu aprendi muitíssimo, principalmente porque estava num âmbito para já fora do que era o repertório habitual do saxofone. Portanto, a gente fazia basicamente as sortias obras, pelo facto de ter a oportunidade de trabalhar ao lado com alguns músicos de excelência, o António Miranda no violino, e, principalmente, o meu colega com quem continuo a trabalhar, Pedro Santos no Cordeão, com o qual aprendi muito sobre música. Eu gostava de nos falar um bocadinho do saxofone pedagógico. Muito bem. O saxofone pedagógico é um dos projetos dos quais mais me orgulho e mais gosto que tive em realizar, em parceria com o meu amigo Lino Guerreiro, e que, basicamente, para mim surgiu aqui um bocadinho da necessidade de juntar, de convergir ideias que tinha concretas sobre o ensino do saxofone. Eu, como disse, iniciei tarde os meus estudos na música, mas iniciei muito cedo a minha prática enquanto professor. Em 1999, foi o ano letivo de 99 de 2000, o primeiro ano em que eu comecei a dar aulas numa escola social de música, no Conservatório Regional de Almada. E, como o meu processo, o meu percurso foi, digamos, atípico, foi curto, tive que passar por cima de algumas etapas, não fiz a tradicional bibliografia que normalmente se faz, sei lá, tanta coisa, mas tive um percurso grande de aprendizagem os primeiros anos, e continuo sempre, mas os primeiros anos, de, de facto, perceber como melhor chegar ao aluno e como melhor ajudar nesse processo inicial, pelo qual eu ganhei ali um vazio. Portanto, isso fez-me pensar muito, fez-me pesquisar, fez-me procurar alternativas que, muitas vezes, eram alternativas para mim próprio, porque, apesar de eu ter avançado, eu sentia que tinha algumas lacunas aqui ou ali, portanto, eu tinha que encontrar formas de culminar e de ultrapassar essas dificuldades, e usava também isso com os alunos para os ajudar. Portanto, tinha uma série de ideias bem claras, e em 2009 surgiu uma oportunidade quando abriu o mestrado em Ensino da Música, na altura era Ensino da Música do Fórums, pela Escola Superior Música de Lisboa, nessa primeira turma, eu entrei, e entrou também um amigo, um grande amigo. Fomos sempre, na altura não era propriamente um grande amigo, nós tínhamos um reconhecimento grande um pelo outro, conhecíamos, não tínhamos uma ligação forte, o Lino Guerreiro. E, de facto, foi a partir daí que a nossa parceria, que nunca mais terminou, começou. E eu decidi para a minha tese de mestrado. A minha tese de mestrado falava da relação entre performance e a didática, e para o qual eu criei dois objetos práticos, porque na altura o mestrado não tinha que ser uma dissertação ou um projeto pedagógico, podia ser um projeto artístico. E eu resolvi criar dois projetos, e que obviamente com a contextualização e a fundamentação científica necessária, mas que seria um campo mais artístico, que foi o meu primeiro disco solo, TV, onde fiz uma série de encomendas a compositores portugueses, e que gravei e editei o disco. Portanto, o meu recital de final do mestrado foi o concerto de lançamento do CD, no Teatro São Luís. E, por outro lado, na parte pedagógica, a criação e edição, apesar da edição oficial ter sido depois um pouco mais tarde, de um livro. E aí fio em parceria em coautoria com o Lino Guerreiro. De facto, esse livro, como disse, é um dos actos que fiz que mais me orgulho, e tenho muita necessidade de o rever, eu e o Lino, e de continuarmos, portanto, porque o livro se insere mais ou menos ali entre o final do segundo ciclo, terceiro ciclo do ensino básico, portanto não é um nível de iniciação. Apenho ali um espaço onde normalmente eu sempre senti alguma dificuldade na bibliografia, para pôr o aluno num caminho só. Aqueles depois, quando são mais velhinhos, com bibliografia distinta, já se conseguem, de uma forma mais autónoma, organizar e converger essa bibliografia num único caminho. Neste período, a seguir à que nós chamamos de iniciação musical, quanto a mim é um caminho muito importante para que, de facto, a certo número de coisas fiquem sólidas, e um certo tipo de procedimento e de hábitos fique realmente sólido, fique base. E o livro, basicamente, foi construído com esse intuito. Portanto, tem uma primeira parte de uma série de capítulos temáticos onde nós desmanchamos questões como o aquecimento, a emissão, como a importância do estudo, chamamos-lhe técnicas de estudo, onde ajudamos o aluno a dividir o tempo, a estudar, a perceber como é que pode desmontar uma frase musical, como é que pode chegar a montar melhor uma passagem, uma dificuldade. Uma outra parte que fala sobre o vibrato, que é uma coisa que eu sempre senti muita dificuldade. Nós, os saxofonistas, apesar de uma grande discussão sobre o vibrato é pertinente ou não no saxofone, não é corda, não é voz, não é? Mas, efetivamente, o vibrato é indissociável do saxofone. Portanto, eu defendo isso e basta a gente ouvir, mesmo que seja num contexto de rock, jazz, obviamente, vibrato totalmente diferente, mas que ele existe, sente a necessidade de se criar sentimentos, de criar esse capítulo para falar sobre isso e explicar o que é, como se faz e como é que se deve pensar no vibrato, apenas como recurso estilístico, não é? E não como o deus da música, não é, efetivamente, mas é importante. E depois construir um livro que são compostos em 14 lições, onde todas as lições têm o mesmo tipo de alinhamento. E, como disse, para tentar que estes alunos, que normalmente os alunos que começam um livro, alunos de segundo grau, terceiro grau, mais ou menos por aqui, possam, durante um período razoável de tempo, porque se calhar estamos a falar durante um ano, um ano e tal, um ano e meio, ter, ser encaminhados, entre aspas, obrigados, sem perceberem, a fazer um alinhamento de trabalho sempre igual, sala de aula e em casa. Portanto, estas lições são todas, portanto, as lições terminam sempre numa peça. Essa peça, portanto, cada lição está numa tonalidade específica. Essa peça tem dificuldades, algumas dificuldades. Essas dificuldades aparecem na primeira parte da lição, que nós chamamos de exercícios mecânicos. São exercícios com variações rítmicas, para trabalhar encadeamentos de mecânica, normalmente das articulações digitais mais complexas. Portanto, os alunos sabem que, com aqueles ritmos que nós damos, eles têm de fazer um bocadinho daquilo e começamos por ali. Depois, a seguir uns exercícios com escalas, onde temos também padrões melódicos, padrões rítmicos, para eles começarem a habituar a fazer as escalas logo desde o início. Fazer com padrões com as terceiras, ou com as terceiras dobradas, ou com as quartas, ou com outros já padrões melódicos mais desenvolvidos. Mas os meninos pequeninos podem perfeitamente começar a fazer isso. Desde que seja uma coisa introduzida de uma forma natural e tranquila, eles fazem e isso fica muito mais fácil depois para mais tarde. Depois temos um pequeno estudo técnico, que aflora também algumas dificuldades da peça, um pequeno estudo expressivo, que aflora normalmente uma parte mais expressiva que a peça também tem, tem um pequeno dueto e depois tem a peça. Portanto, eles chegam à peça e tiveram entretanto todo um caminho sempre a trabalhar a mesma coisa, sem andarem por isso. E a ideia é que é um bocadinho esta. Eles durante um ano e meio, durante dois anos, em alguns casos, eles fazem isto nas aulas e supostamente fazem isto em casa, iniciando sempre com aquele trabalho que nós chamamos de técnicas de aquecimento e técnicas de emissão, onde sugerimos uma série de exercícios muito simples. Eu, por exemplo, com os meus alunos mais novinhos, o que faço, e sei que eles fazem em casa também, porque fazemos sempre, vamos imaginar que naquela lição ele está a fazer a escala que está maior. Então, todas as aulas, já sabemos que o início da aula é sempre ar. E o ar é fazermos um pequeno exercício contra um alvo que temos, com o ar, e depois pegar na escala e fazer a escala toda, na extensão toda, respirando de duas em duas notas, sempre caminhando da primeira nota para a segunda nota, descontraído. Portanto, é um momento para sentirmos o corpo, para ouvirmos o som, para sentirmos o ar. E temos estes três minutos, durante dois anos pelo menos, temos estes três minutos de todas as aulas. E eles habituam-se a fazer isto em casa também. E a ideia de criar o livro foi ajudar a criar uma ferramenta que levasse os alunos a passarem por isto de uma forma obrigatória e sem que eles dessem por isso. E foi assim que nasceu o saxofone pedagógico. É uma ferramenta que eu uso. Sei que alguns outros colegas usam. Gostaríamos que o livro... Enfim, o livro está em três línguas em simultâneo, em português, em inglês e em francês. Gostaríamos que o livro estivesse mais expandido no exterior. Sabemos que está. Mas pronto, faltam-nos também aqui algumas ferramentas. Enfim, fazemos o que podemos. Mas é muito bem pensado, sim. E podes-nos falar um bocadinho do Festival de Palmela? Olha, o Festival de Palmela é, digamos, outro dos projetos que também mais me orgulho e que mais gosto me dá. O Festival de Palmela nasce como? Em 1997, ou seja, naquela fase em que eu estava na Escola Profissional de Almada. E neste caso, em 1997, já estaria ali a meio do curso. Portanto, onde eu já tinha uma ideia do que é que se passava, eu tive a oportunidade de ir a Valência a um congresso mundial saxofónico. O meu professor, o Alberto Roque, ia com o seu corteiro, com o saxofínia. Eles iam lá tocar e eu e a minha colega de curso, Rita Nunes, pegámos no comboio e fomos os dois a lá ter com eles. E então foi a primeira vez que assisti a um congresso. E eu saí de lá, portanto, eu passei as férias a trabalhar aqui na Vindima, em Palmela, na adega de um primo, para ganhar um dinheiro. E o dinheiro foi todo, 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 todo. Não parece nem um hábito, tudo em partituras. Portanto, foi uma das coisas que mais... Porque a gente cá não tinha muito acesso. Havia muito aqui a musicoteca, mas não tínhamos muitas partituras. Portanto, e todas aquelas coisas que eu tinha nas cassetes, estava lá tudo. Então eu comprei aquilo tudo. O congresso marcou-me imenso, obviamente, não uma das coisas, é quase uma curiosidade, mas, de facto, por poder, na primeira pessoa, assistir e ver tantos concertos e todas aquelas pessoas que eu já conhecia e que já tinham nas cassetes. Mais uma vez, a questão aqui das cassetes, e cruzávamos no corredor, portanto, aquilo foi uma experiência que eu vim completamente atordoado de... E isto foi ficando na minha cabeça. E eu percebi, anos mais tarde, que, de facto, terá sido um dos acontecimentos mais marcantes para continuar com a vontade de ir mais além. Então, um pouco mais tarde, nós criámos aqui o Conservatório Regional de Palmeiras, em 2001, e, em 2004, um colega da Direção Pedagógica disse e disse, pá, João, faz aí qualquer coisa, faz aí um concurso, faz aí qualquer coisa. Precisamos de coisas... A escola tinha passado por uma fase muito complicada na altura dos contratos de patrocínio, que teve ali dois, três anos, que teve realmente muito mal. Portanto, e foi mais ou menos nessa altura, em 2005, eu também fazia parte da direção que entrou para a Sociedade Filarmónica Humanitária com o intuito, enfim, de tentar dar ali a volta a essa fase difícil que aconteceu. E esse meu colega disse-me isso e eu, ok. Comecei a pensar e depois disse, não, já sei o que é que vou fazer. Aquilo que me tanto, que eu tinha vindo a pensar nisso, aquilo que me tanto marcou em 1997, eu vou tentar, de alguma forma, muito humildemente, mas de uma forma mais pequena, tentar trazer isto para aqui, em vez de, vou tentar trazer isto aqui para a Palmeira. Trazer esta malta para cá, para que os meus alunos e os outros alunos possam ter esta experiência também. Porque toda a gente tem que ter esta experiência, porque foi tão bom. Pronto, e basicamente assim foi. Portanto, o meu colega quando me telefonou e quando eu cheguei a esta conclusão, eu lembro perfeitamente que na altura estava a dar aulas, a escola profissional da Almada tinha fechado e os alunos restantes passaram para a Etique, que é uma escola de imagem e comunicação em Lisboa. Ou seja, estavam a terminar, eu estava a dar, eu era professor de saxofone, e lembro perfeitamente que estava lá a dar aulas quando isto fez o clico na minha cabeça. Não, ok. Era janeiro de 2005 e sentei-me numa sala, abri o meu Nokia 3310 para aí, e comecei a sacar os contactos todos que tinha lá e comecei a fazer telefonema. Comecei a ligar para os meus amigos todos, para a malta toda que na altura iam para ligar as masterclasses, e que agora estavam a dar aulas no Conservatório em Aveiro, no Conservatório do Porto. O pessoal, o que é que vocês acham de fazermos aqui uma coisa, a malta vem tocar, fazermos uma espécie de um concurso, fazermos uma masterclass, é tentar trazer alguém, fazermos uns concertos, e o pessoal todo, pah, bora, vamos nessa, pah, mas eu não vou conseguir, pah, não vou conseguir assim, dinheiro, vou tentar arranjar, sei lá, dinheiro para o transporte, não sei quanto, e a gente faz tipo aqui uma espécie de nosso palco, aqui em Palmela, onde o pessoal pode ir apresentar as coisas e toda a gente me dê um feedback positivo. Portanto, isto aqui com interferentes, o FISP só existe, de facto, por existir esta colaboração direta, artística e este compromisso entre todos os meus pares cá em Portugal. Toda a gente acreditar e perceber o que é o FISP. e pronto, e assim foi, fui nos telefonemas e telefonar e telefonar e telefonar, no final desse dia já tinha telefonado com toda a gente que conhecia, fui para o computador, fiz um dossier e andei dois ou três meses, lembro perfeitamente, muito tarou, completamente, eu parto-me rir quando me lembro, com os dossiers dentro do carro, ia pela estrada nacional de Setúbal para o Algarve e vi uma, parava em tudo. Ou seja, havia um mecânico de automóveis, parava e ia perguntar ao senhor se me podia ouvir cinco minutos para apresentar o festival para ver se me conseguia ajudar com qualquer coisa. então, ia preparado em tudo, em fábricas, em lojas, parava em todo lado. Logicamente que a maioria das pessoas mandaram dar uma volta, não é? Sim. O festival que nunca existiu, saxofone em palmela, quer dizer, bem, efetivamente o festival aconteceu, também houve aqui uma particularidade que é importante, portanto, uma das pessoas mais importantes no meu percurso artístico, que foi uma referência, um CD que me chegou às mãos em 2000 e que eu fiquei sempre conectado com aquele som e com aquela forma de tocar, um saxofonista italiano chamado Mario Marzi. E, depois de 2003, eu dava aulas na Academia de Amadores de Música e apareceu lá um cartaz para dizer concurso internacional de saxofone Marco Fiorindo, em Itália. E um dos jurados, o júri era enorme, cheio dos craques todos, e um dos jurados era o Mario Marzi. Então, eu inscrevi-me nesse concurso com o principal objetivo de conhecer pessoalmente. e assim foi, e trocámos os contactos e, portanto, neste primeiro festival, obviamente, a primeira pessoa teria que ser o Mario Marzi. Veio o Mario Marzi e ele vem sempre a todos os festivais. Portanto, é a pessoa que está sempre, sempre, sempre presente. Acaba por ser aqui um bocadinho parcialidade minha, mas acho que ninguém me leva ao mal e toda a gente percebe. E, pronto, foi assim que o FISP nasceu, com este objetivo de tentar dar aos outros, aqui aos estudantes, aquela sensação que eu tive em 1997, em Valência. Portanto, naturalmente, depois as coisas foram evoluindo e, de facto, o festival tomou proporções que eu nunca imaginaria que pudessem acontecer. Rapidamente decidimos que tinha que ser de dois em dois anos, porque, de outra forma, eu na altura, em 2005 era solteiro, mas no outro festival a seguir tinha que ser de dois em dois anos. Estou a brincar porque a minha esposa sempre participou e participa sempre e dá todo o apoio. Mas, efetivamente, é um trabalho de loucura. Portanto, desde dois em dois anos, enfim, tomou proporções, como dizia, que não esperava. Portanto, neste momento é, efetivamente, no resto da parte, o evento mais importante e mais significativo do saxofón cá em Portugal, e, possivelmente, a nível europeu também, porque é muito particular. Neste momento, uma das coisas que mais me satisfaz, eu percebo que era mais difícil chegar a artistas que não conhecia, explicar o que era, eu agora não tenho que explicar. É muito raro ter que explicar o que eu fiz porque eles sabem o que é, perceberam o que é, já sabem, porque ouviram, porque viram, e eles próprios querem vir. As condições que nós temos, enfim, somos um estival, que correm em Portugal, temos as condições que temos, temos imensas parcerias, mas, ainda assim, as condições que temos para oferecer são condições que não são as melhores, muito perto, muito longe. E isso é posto como último critério, mesmo quando estamos a falar de cabeças de catarço, de principais saxofónistas que andam a correr aí o mundo. Portanto, é uma coisa que me deixa muito feliz e espero continuar a ter força, e, entretanto, dizer que, de facto, que apesar da ideia ter sido minha e a concepção ter sido minha, a partir do segundo festival, isto passou a ser também um projeto do quarteto Artam Sax. E o Artam Sax é, também, comigo, o núcleo duro de trabalho, juntamente com uma pessoa que surgiu em 2009 e que tem estado sempre connosco, e que é, neste momento, uma peça imprescindível, que é o Rui Braga, que foi um antigo aluno do meu de saxofón, na Escola de Música de Unidade Velha, e é quem faz a direção de produção. É uma pessoa espetacular e que, enfim, nós todos nos complementamos muito bem. Portanto, o festival já não é difícil. Se estas peças saírem, já não é a coisa a acontecer. Tem que fazer um trabalho em conjunto. Mas, pronto, é tudo um trabalho de Carolice e todos gostamos muito de fazer isso. Eu gostaria de dizer, tens alguns conselhos para os jovens músicos? Tenho, tenho. Eu acho que o principal ingrediente, mesmo, é fazermos música porque gostamos de fazer música. e isso é uma coisa que eu não acredito muito naquela coisa ou se tem ou não se tem. Nós trabalhamos para. Se nós acreditarmos numa ideia, nós trabalhamos para e, com o tempo, nós vamos adquiri-la. E, portanto, eu acho que se um jovem músico perceber realmente isto, que a ideia de fazer música e de tocar para os outros tem que vir com este chavão, que é realmente uma coisa que nós amamos muito, que gostamos muito, temos uma grande paixão em fazer, eu acho que rapidamente as coisas se podem inverter. porque existem muitas, há aqui muitos elementos desafiantes nesta coisa de tocar música e de estudar música. o simples facto do domínio do instrumento, do domínio técnico do instrumento, da competição. e eu acho que, na realidade, é secundário. Ou seja, eu não estou a querer dizer com isto que a questão do domínio técnico do instrumento não seja algo... Eu falo muito nessa parte, em termos de um trabalho metódico e regular, no que diz respeito à parte técnica. Mas o único objetivo, e falamos disso todas as semanas, o único objetivo é dar-nos espaço para podermos tocar e para podermos fazer música. E procurarmos esse gosto. E cada um procurar o que gosta. Cada um procurar e encontrar a sua perceção da música. O que é que é música para cada um deles. e encontrar a sua forma de se exprimir. E eu acho que isto é realmente o mais importante. Portanto, nós que somos mais velhos sabemos que este é um percurso muito exigente, porque não acaba quando nós acabamos a licenciatura, o conservatório ou o mestrado. Este trabalho artístico é um trabalho de constante procura, de constante interrogação, de constante... Portanto, e é efetivamente o ingrediente mais importante, é nós gostarmos muito. Gostarmos muito. E só assim é que a gente vai continuar a conseguir despender 3, 4, 5, 6, às vezes 8, 9 horas por dia para trabalhar no instrumento. De outra forma, quer dizer, sendo uma pessoa com... Eu neste momento tenho 42 anos e de repente tenho aqui um projeto que me obriga a estar durante um mês a estudar 8 horas por dia. É um maluco, não vou fazer isso. Quer dizer, a única forma, a única coisa que me leva a fazer isso é efetivamente esse gosto. E, portanto, eu acho que isto é um bocadinho como um casamento, não é? Nós percebermos que, a uma certa altura, percebermos que é natural que as coisas mudem, não é? Porque as pessoas mudam de idade, porque as circunstâncias mudam. Há uma coisa que não pode mudar, que é este compromisso. Mesmo que o compromisso mude, porque vai mudar e na música também muda, mas este compromisso tem que existir e isto tem que ser trabalhado. Eu acho que se houver esta consciência, esta consciência, se existir, eu acho que tudo o resto vem por acréscimo. Obviamente que é preciso um aluno ter a sorte de estar num bom contexto escolar, com um bom professor. Tudo isso, obviamente, que conta e que é muito importante. Mas, se isto não existir, mais tarde ou mais cedo, as coisas vão se desvanecendo. Caso contrário, se realmente isto estiver forte, está com mais obstáculo ou menos obstáculo, nós vamos fazendo as nossas coisas. Não fazemos num mês. Eu estou para dizer aos meus alunos. Não faço num mês. Não faz mal. Faço em dois. Não faço em dois. Não faz mal. Faço num ano. Não faço num ano. Não faz mal. Aqui dois anos é fácil. Mas isso é que vou fazer. Sim. Em vez de num mês, vou levar dois anos. Depois não faz mal. Acho que é o principal objetivo. É um trabalho muito rigoroso. Mas esta consciência e este trabalho, cuidar desta relação, é muito importante. Olha, João, sei que ficou muito por dizer, mas quero te agradecer por um convite. Foi um gosto estarmos a falar contigo. Força para todos os projetos. Diz, diz. Muita força para todos os projetos que continuam. Muito obrigado, muito obrigado, Miquel. Já já agora, não sei se tenho aqui o espaço, mas gostava muito, só assim, muito brevemente, de dizer que em setembro deste ano vou fazer a apresentação, vou lançar o meu novo CD. É um trabalho do qual também muito me orgulho e uma colaboração artística com o compositor inglês Andy Scott. Eu sou o saxofonista e o saxofonista sou eu. O pianista é o Pedro Vieira de Almeida e depois tenho uma série de amigos, um quartet de cordas. A tuba do Gil Gonçalves, um duo muito especial, infelizmente um dos membros já não está conosco, um grande amigo Jorge Nunes e a sua esposa Beatriz Schmidt. E o disco vai sair agora no início de setembro e pronto, dar essa novidade que para já para mim, digamos, é a minha novidade próxima, mais importante no campo artístico. Exatamente, o dia e o local, sabe? Sim, para já nós vamos lançar no dia, como disse, é uma colaboração entre compositor e intérprete, portanto, isto é um projeto meu e do compositor. Portanto, nós vamos lançar no dia 1 de setembro, que sairá no Bandcamp, apesar de termos o disco físico também para venda. E depois, devido a estes constrangimentos da pandemia, nós não conseguimos ainda ter uma data exata, mas com certeza dentro do último trimestre deste ano, paramos no concerto de apresentação do disco cá em Portugal e depois também no Reino Unido. Muito bem. Obrigado. Obrigado, Miquel. Um abraço.